Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de perguntas e respostas e hoje eu selecionei cinco bem polêmicas. Hoje é o dia da polêmica, mas antes confere aqui na descrição que eu separei um ebook sobre fundos imobiliários que vai ajudar bastante você a entender vários conceitos do que eu vou falar aqui hoje. Então, primeira pergunta, quando os fundos imobiliários de papel voltarão a pagar mais? Então, nos últimos quatro meses, mais ou menos, a gente teve alguns meses de deflação, ou seja, IPCA negativo. E a maioria dos fundos de papel são atrelados, têm ativos CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, atrelados ao IPCA. Então, quando o IPCA sobe, a remuneração sobe. Quando o IPCA cai, a remuneração cai também. E eu separei aqui para vocês darem uma olhada nesse gráfico. Os últimos seis meses do IPCA vieram nesses valores e note que tem três no campo negativo. E a partir ali de julho, que foi o primeiro valor negativo, a gente começou a ter impactos nos fundos de papel. Lembrando que tem uma defasagem de mais ou menos dois meses. Então, se teve uma deflação em julho, a gente tem julho, agosto, setembro. A partir de setembro, a gente tem algum impacto nos fundos de papel. E depois, por mais três meses, isso vem acontecendo. Então, foi isso que fez com que os fundos de papel pagassem menos. E alguns, bem menos, a gente já fez vários conteúdos sobre isso. Vou deixar algum aqui no card para vocês darem uma olhada. Mas, em outubro, saiu o IPCA do mês e saiu em 0,59% no campo positivo. Isso quer dizer que, logo, em breve, os fundos de papel vão corrigir seus rendimentos baseado nesse IPCA de 0,59%. Mas quando? Que nem eu falei, tem uma defasagem de mais ou menos dois meses. Então, outubro, novembro, dezembro, pago em janeiro. Então, lá para janeiro, a gente deve já esperar, a gente pode esperar um rendimento um pouco maior do que a gente tem visto recentemente. Que nem eu já falei aqui em algumas lives da Suno, existem muitos fatores que podem influenciar o rendimento de um fundo. Como lucros, inadimplências, estratégia do gestor, regime de distribuição, etc, etc. Então, são várias coisinhas que podem afetar o rendimento. E o IPCA é uma dessas coisas. E com o IPCA no campo positivo e relativamente alto, então a gente pode esperar uma melhora nos rendimentos a partir de janeiro. Segunda pergunta, por que os fundos imobiliários caíram bastante recentemente? Inclusive, neste exato momento que eu gravo este vídeo, no dia 17 de novembro, os fundos imobiliários estão caindo bastante. Por quê? E eu vou colocar aqui a resposta na tela, que é essa tabela dos títulos públicos. Você pode ver que os números de remuneração, os cupons de remuneração, vêm aumentando. Então, conforme a renda fixa paga mais e os juros futuros também vão aumentando, isso faz com que a cotação dos fundos imobiliários caiam. Então, hoje, pelo menos no momento que eu estou gravando aqui, você consegue comprar um título IPCA+, atrelado ao IPCA, que paga um cupom de 6% ao ano, mais de 6% ao ano, que é uma rentabilidade bastante alta. Então, conforme essa rentabilidade vai aumentando, há uma exigência dos investidores de receber um valor maior, uma rentabilidade maior em renda variável. E tem muita gente que sai de lá e migra para a renda fixa, isso faz com que a cotação caia. Então, a cotação caindo, porque tem gente saindo, proporcionalmente, a rentabilidade do fundo imobiliário aumenta. O dividend yield está atrelado à cotação. Então, se o rendimento é estável e a cotação cai, você vai comprar aquela mesma renda por um valor menor. Logo, a sua rentabilidade é maior. Então, o que é o principal motivo para os fundos imobiliários estarem caindo, são os juros futuros subindo e isso vai impactar negativamente a cotação. Pergunta número 3. Qual a vantagem de pensar em fundo imobiliário de tijolo valorizando, mas pagando pouco, se o fundo imobiliário não é para vender? Eu achei essa pergunta excelente e a visão não é muito bem por aí. Então, só para dar um contexto, o fundo de papel, ele tende a pagar um pouco mais, mas se ele tem um valor patrimonial de R$100, mais ou menos, ao longo de 10 anos, ele vai manter mais ou menos o valor patrimonial de R$100. Não vai ter uma oscilação muito grande ali. Já o fundo de tijolo, os bons pelo menos, tem uma tendência de ter uma valorização ao longo do tempo, crescer esse valor patrimonial ao longo do tempo. Agora, na pergunta fala, pagando pouco, essa é a parte que eu já não concordo tanto. Se você for comparar com fundo de papel, realmente eles costumam pagar um pouco menos do que os fundos de papel. Em cenários um pouco mais extremos, como a gente teve a inflação muito alta, eles pagam consideravelmente menos que fundo de papel. Mas esse não é o padrão. A diferença não costuma ser tão grande assim. A questão é a seguinte, os fundos de tijolo valorizam, os contratos são reajustados. A tendência é que tudo cresça. Os aluguéis, a valorização do patrimônio, a tendência é de crescimento. Então, se você compra hoje, ao longo do tempo, você vai ter a valorização não só do patrimônio, mas também do aluguel. E a gente usando um cenário atual, você vai ver que tem muitos fundos de papel pagando menos que fundo de tijolo. E a gente vai ter essa realidade, pelo menos pelos próximos meses, nesse sentido de uma remuneração muito parecida entre os dois. Óbvio, alguns vão pagar mais, outros menos. Eu estou falando de uma forma bem genérica. Mas você vai ver que a diferença hoje em dia é muito pequena. Então, o que acontece é, quando você investe em fundo de tijolo, você não está investindo necessariamente apenas pelo que ele te entrega hoje. Você está pensando em investimento de longo prazo, 10, 20 anos. E nesse longo prazo, você vai ter um aumento de valor patrimonial, um aumento de rendimento. E você pagando mais barato, porque você já está comprando antes, você também tem um retorno proporcional muito mais alto. Então, potencialmente, dependendo de quando você começou a investir, pode ser que você tenha fundo de tijolo na sua carteira pagando 1% ao mês. Para você, porque você comprou muito barato no passado. Então, conforme você vai fazendo suas compras e o fundo vai valorizando, seu preço médio, ele tende a ser menor do que a cotação, porque você também vai dividindo seus apósitos e tudo mais. Então, assim, você está investindo no longo prazo. No longo prazo, os fundos de tijolos tendem a entregar um resultado muito interessante com a valorização, lembrando que valorização não é só patrimonial, não é só cotação, mas também do rendimento. Sem falar que, recentemente, muitos têm feito ganho de capital potencializando o rendimento. Então, o fundo de tijolo, ele não é estático, ele é evolutivo, ele cresce, ele desenvolve, ele aumenta os bons, pelo menos. Porque a gente tem outros também que podem não ir tão bem. Então, seja dirigente nas suas escolhas e escolha bem. Os fundos de papel, eles vão ser nominalmente mais atrativos, o rendimento deles vai ser nominalmente maior, mas você tem que lembrar que a dinâmica é completamente diferente. Uma carteira saudável e balanceada vai ter dos dois e aproveitar o melhor dos dois mundos. E, para complementar essa pergunta, nada impede de você, um dia, vender suas cotas de fundos de tijolos. Seja para você fazer uma troca para um outro fundo de tijolo que está mais descontado e realizar um lucro nessa operação, seja porque você achou que a valorização foi exagerada naquele ativo, ou você quer vender um pouco para realizar lucro, para investir em outra coisa. Então, assim, a gente investe com a cabeça de acumulação de cotas. É comprar, 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 acumular, aumentar renda. Essa é a nossa filosofia. Porém, se aparece uma oportunidade que faz todo sentido para você arbitrar, para você trocar a posição, realizar algum ganho de capital, não é porque a gente está nessa filosofia de comprar e acumular cotas e a gente também não pode vender, se fizer sentido. O que não é para fazer, ou pelo menos não é a filosofia que a gente segue, é a filosofia de trade, é a filosofia de especular. Isso, ok, para fundos imobiliários a gente não acha atrativo. Mas, pontualmente, fazer alguma mudança na carteira visando o ganho de capital como uma estratégia secundária faz todo sentido. Quarta pergunta. O XPPR vai quebrar? E eu separei essa pergunta. Normalmente, eu não falo de fundos específicos com esse tipo de conotação, mas eu achei importante pegar esse fundo em específico para explicar uma coisa para vocês. A gente já fez alguns conteúdos falando que para um fundo imobiliário quebrar é muito improvável. Eu não gosto de usar a palavra impossível, porque sempre pode chegar a um cenário extremo que acontece. Mas é muito, mas muito improvável um fundo imobiliário quebrar. O XPPR é um fundo de lajes, ele nasceu ali antes da pandemia, nasceu em um momento excelente para o mercado de lajes, só que veio a pandemia e começou a atrapalhar muito os planos. E esse é um fundo que se endividou bastante para fazer algumas aquisições de imóveis. Então, hoje, ele tem um índice de alavancagem, se não me engano aqui de cabeça, mais de 60%. E isso é um índice muito alto. Ele tem uma vacância muito alta também, que dificulta ele em honrar com as suas obrigações. Ele também tem uma carência nesses pagamentos, o que faz com que a dívida vá acumulando e crescendo, o que dificulta mais ainda. Então, ele tem um cenário muito difícil. Mas, apesar de muita gente ter esse pensamento, putz, o fundo vai quebrar, o fundo vai zerar tudo, vamos perder todo o dinheiro, você tem que entender uma coisa. Existem mecanismos para ajudar o fundo a se resolver. E, recentemente, ele soltou um fato relevante falando que ele está em negociação para vender uma participação em vários de seus imóveis para um comprador. Não foi divulgado exatamente quem, nem quanto, nem quantos, mas a gente sabe que tem negociação. Então, se ele vender a participação dos seus imóveis, ele vai receber um dinheiro de volta e ele vai usar esse dinheiro para pagar suas obrigações. Então, ele consegue equilibrar as contas do fundo. Então, não, o fundo não vai quebrar. É muito improvável um fundo imobiliário quebrar. E esse é um exemplo excelente de você ver um fundo que está mais estressado, que tem bastante problema, tem bastante dificuldade, mas ele consegue resolver esses problemas, como a venda de imóvel, por exemplo. A gente não tem todos os detalhes da venda, como os valores, principalmente, então a gente não consegue avaliar ainda direito. Eventualmente, quando sair essa informação, a gente faz alguma análise aqui para os assinantes. Mas a gente vê que tem caminhos que dá para resolver antes de chegar num cenário super extremo de falir. Então, não, o fundo não vai falir, ele vai resolver. Quinta pergunta. Você investe só em fundos imobiliários atualmente, mas por ser jovem, não vale inserir boas ações? Sim, valeria. Principalmente quando você tem muito tempo de investimento pela frente, porque as ações, elas te dão um potencial de valorização, de crescimento muito grande e muito maior que um fundo imobiliário poderia proporcionar. Então, quando você pensa em um fundo imobiliário valorizando, crescendo seu patrimônio, ao longo de anos, você consegue ver fundos que valorizaram 50, até dobraram o seu tamanho, mas você não vai ver fundos que cresceram, multiplicaram em 1.000%, por exemplo. Isso você consegue encontrar em algumas ações. Então, são coisas muito diferentes. Então, para uma pessoa jovem, uma pessoa que tem muito tempo pela frente, faz sentido investir em ações? Sim, faz total sentido. Por que eu não invisto, então? Porque, simplesmente, eu gosto muito de fundos imobiliários, eu gosto de estar dentro do meu círculo de competência, então eu sou muito especializado em fundos imobiliários. Como eu disse, eu gosto bastante do investimento e ações não é o meu ponto forte. Então, por eu não ter um ponto forte, não ser especializado em ações, eu prefiro não investir lá ainda. Mas, eventualmente, é uma coisa que eu quero colocar na minha carteira e pretendo colocar na minha carteira. Independente da questão de ter muito tempo ou não, ações são interessantes para um portfólio, seja focado em dividendos, seja focado em valorização. Então, tenha uma carteira diversificada, tenha uma carteira balanceada, isso é importante para a sua diversificação, segurança e proteção da sua carteira e, obviamente, potencial de retorno também. Então, eu expliquei bastante coisa, bastante nuances sobre fundos imobiliários, dinâmicas de fundos de papel, dinâmicas de fundo de tijolo. Então, eu convido, novamente, você a ir na descrição e baixar um e-book gratuito que a gente deixou para você, para você entender melhor sobre essas dinâmicas desses fundos imobiliários. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa no comentário se você ficou com alguma dúvida e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho